Você está pensando em desistir de seu canal? Seus inscritos estão caindo? Dorme com uma quantidade e acorda com uma quantidade menor? Suas horas para monetização estão distantes do objetivo das 4 mil horas. Deseja monetizar seu canal? Eu posso te ajudar. Somos uma agência de divulgações. Temos mais de 250 grupos de WhatsApp, 150 grupos de Telegram. Divulgamos seu canal por 7 dias e o crescimento vira de forma orgânica em massa. Já ajudamos mais de 30 canais a monetizarem e todos eles estão gerando receitas. Graças e paz, vencedores do Senhor. Em especial, Regiane Alves. Parabéns pela sua monetização. Eu quero dizer aos seus inscritos, não pulem os anúncios desse canal. Ajude a semear o bem. Esse canal, ele precisa, não é Regiane, crescer mais e mais em equipamentos, em luz, câmera e ação. E por isso, não pulem os anúncios. Eu sou o pastor Marcos Daniel, MD Carvalho, aqui ó, está passando aqui nesse rodapé o meu canal, o meu contato. Eu, para a glória de Jesus, ajudei este canal a monetizar. Eu fui uma ponte a nível de horas. A Regiane estava com uma quantidade de horas e eu pude, com a glória de Deus, ajudar ela a alcançar a métrica. Qual a métrica? As 4 mil horas assistidas. E eu posso ajudar o seu canal, inscritos do canal da Regiane Alves. Um canal na qual tem apresentado muitos assuntos interessantes a respeito de roça, a respeito de tudo, a respeito da vida. E eu quero dizer, inscritos, se você está com alguma dificuldade a nível de inscritos, visualizações e horas assistidas, eu, MD Carvalho, juntamente com a minha equipe, nós temos mais de 250 grupos de WhatsApp, fora os 200 grupos de Telegram. Em 6 dias, eu posso gerar 500 horas em seu canal ou 1.000 horas em 7 a 8 dias. Entre em contato comigo, não é de graça. É um valor muito acessível na qual você pode pagar e ser muito abençoado. Volto a dizer, não pulem os anúncios desse canal aqui. Está completamente monetizado, lives monetizados. Louvado seja o nome do Senhor, Regiane, pela sua vida. Que o seu canal... Está certo, meu irmão. Muito obrigada, meu irmão aí do canal, MD Carvalho. Gente, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Primeiro, Deus, segundo ele, com a força que ele deu, e a todos vocês também, que desde o início me dando força. Quando eu falei, gente, me ajuda, e com as horas vocês me ajudaram. Nós avançamos bastante, gente. Mas aí, quando eu entrei em contato com esse nosso amigo, MD Carvalho, né? Aí, gente, o negócio ficou bom, por demais da conta, porque foi em questão de 9, 10 dias, nós estávamos com o nosso canal monetizado. Então, não posso deixar de compartilhar com vocês essa benção maravilhosa. Estou muito feliz, por demais da conta, gente, porque olha que é benção, viu? Então, se vocês ficam assim também, firme na fé, que vai dar certo, e também, se puderem, entrem em contato com ele, façam aí, né? Tirem as dúvidas de vocês, tirem todas as dúvidas, gente, que ele vai explicar direito, hein, para vocês, como é que funcionam as coisas, certo? Mas não deixem de entrar em contato, não, e contem comigo sempre, para nós poder crescer junto, para um glória de Deus. Então, o negócio é o seguinte, gente, vocês aí, agora ouviu o anel, o recado, meu amigo, vocês deixem aí, passar, né, passar os comerciais, não desliga antes, não, ou então não passa, não, gente, deixa rodar, viu? É para ajudar o canal aqui, para nós poder chegar lá, com o objetivo, né, para a gente poder estar fazendo, as cestas básicas, aí, para os nossos amigos, Cristo Jesus, que estão com essa necessidade, né, gente? Vocês vão me ajudar, para que isso se realize, tá bom? E com fé em Deus, logo, logo, a gente já vai poder estar entregando, as cestas básicas, para um glória de Deus, porque aqui, tudo é para Deus, tudo é por Deus, e nós vamos crescer junto, para um glória de Deus também, tá bom? Conta comigo, tamo aí, junto, misturado, olha gente, um beijão no coração de vocês, e eu quero saber, se vocês também, já estão aí, firme e forte, aí, fazendo o canal de vocês, né, bombar aí, com a ajuda do nosso amigo, MD Carvalho, fala aí para mim, o que vocês estão fazendo, para fazer valer o canal de vocês também, tá bom? É uma coisa bem simbólica, vai lá gente, não deixa de ir não, não deixa de ajudar o canal de vocês também, a monetizar o mais rápido, não, porque nós precisamos fazer valer, enquanto não tiver monetizado, né, a gente é uma luta constante, mas aí, se vocês fizerem isso, o mais rápido possível, vocês já estão com o canal monetizado, aí sou, e aí, que as coisas funcionam de verdade, tá bom? Beijão no coração de vocês, conta aí, vamos juntos, gente, tamo nessa, fica com Deus.